Colocamos aqui no Fizz, temos tiro de aviso se necessário, cada spell nossa tá duplicando uma, duas, mais três de dano, por exemplo, um tiro de aviso é quatro, eu faço dessa forma, bastante mercador, jogamos aqui, Fizz fazendo level 1, fenomenal, dependendo nós podemos jogar até spell do Fizz né? Saudações e vocadores, no vídeo de hoje trazendo o deck de Malucanica em ação com a nossa Malucanica e também a chegada da nova carta, Gataclisma versão 1.0, esse deck vai procurar fazer nossas magias e habilidades de dano darem muito mais dano do que normalmente elas dariam e normalmente deixando o oponente sem resposta, por quê? A Malucanica uma vez que esteja em campo faz com que todos os nossos feitiços e habilidades deem um de dano adicional, o mesmo é aplicado para o equipamento Gataclisma versão 1.0, uma das vantagens de ter esse equipamento é que mesmo que a unidade que ele esteja equipado caia, o equipamento volta para a mão, fazendo com que a gente consiga manter esse loop de aumento de dano, de amplificação. Agora a principal parte do deck são as spells e habilidades de dano, primeiro falando sobre as habilidades, vamos ter os Twisted Fate, ele é um campeão muito interessante porque ele pode dar com a carta vermelha 1 de dano em tudo, que é amplificado pelas nossas mecânicas, porém ele também pode nos dar compra de carta, com ataque rápido consegue pressionar o dano. Então, temos ainda o Yordle Vigarista, que ele faz com que a gente compre um GL, na verdade um tiro de aviso e pilhe uma carta, isso é muito poderoso, porque os tiros de aviso custam 0 manas e são de forma súbita, o oponente não consegue responder, e muitas vezes ele vai ter pouquinho de vida e a gente consegue já fechar o jogo com os tiros de aviso, isso é muito poderoso. Nós precisamos de compra de cartas, tanto para o level up do TF, para quanto manter o gás, então nós vamos ter Olho de Nakakabros, que também gera os tentáculos, que podem servir tanto para bloco quanto para ataque, e o Sermão da Correnteza, que ajuda tanto controlar o campo, quanto gerar tropas, e ainda dá 2 de dano no next inimigo. Isso é muito divertido, é muito poderoso, nossa senhora, a gente jogou e viu assim, a gente estava bem para trás e ainda assim conseguiu voltar, porque o oponente não teve resposta e é muito dano, é constante o negócio. Vale a pena vocês conferirem, e agora é terminar o deck tech, bora conferir as partidas. 2 Ó, deck de Twisted Fate com Ilhas das Sombras, curioso, ele tem a derrocata, dá para segurarmos as malucânicas, ele pressiona de começo, então vamos... não, aliás, ele não pressiona tanto de começo. A Vigia Marai é boa, mas ele pode ter banquete, se for o deck de Go Hard, complica um pouco a recuperação de vida. Abro com a Vigia Marai no nosso turno de ataque, já é bem interessante, talvez ele desse a Spell de custo 3, que desse 2 tropas, isso complicaria um pouco a nossa vida, mas é válido jogarmos dessa forma. Bom que a gente conseguiu pegar o Lunar e Portador, já garante mais dano, mais para frente depois a gente tenta fechar na base da malucânica, a gente vai pressionar bastante. Vamos lá, temos 2 gataclisma, o que me preocupa é se o oponente conseguir eliminar aqui, talvez a gente segura para o late game, pode ser um caminho válido, e pensando bastante se compromete as manas e atrasa a Nami, ou se ele só dá um Go Hard. Imagino que ele virar com um Go Hard para minimizar o dano, ou um Banquete Cruel, que seria o pior cenário. Ele fez as contas, de fato compensa essa play. Go Hard mais para frente contra a gente é muito forte. Só faltava ele ter um Banquete Cruel também, porque ele poderia ter feito o Banquete Cruel, seria um pouco mais otimizado a play. Mas nós vamos jogar com outra Vigia Marai depois. Mantemos a pressão. Não temos tantas Spells. Mas o gataclisma ajuda bastante a malucânica. Vamos ver, o deck é muito divertido com certeza. O que será que o oponente está pensando tanto assim com duas manas? Ah, ele deve estar pesquisando a nossa lista de deck, para entender como que joga contra. Talvez ele não conheça, vê assim, TF Fizz. Era um deck muito usual, mas na Season 3, Season 2... Não, Season 3 eu acho que foi onde ele brilhou mais. Aqui, o oponente eu acho que está demorando um pouco. Aceitou o dano, perfeito. Vamos ver como ele desenvolve. Ele abriu com Go Hard, então ele está no jogo. Vamos ver aqui. Esperamos. Talvez tenha levado o Desconect. Qualquer coisa a gente edita depois e coloca. Abrimos com Vigia Marai. Uh, chuva de disparos dando dois em tudo é muito forte. Não, Nami já. Curioso. Temos que abrir aqui. Para continuar a pressão. Nos próximos turnos. Como que ele joga outro Go Hard, infelizmente. O oponente comprando muito bem. Se ele bate com a Nami, eu já dou chuva de disparos. Sem dúvida. Ele tem a derrocata para lidar com a Malucânica. Então, talvez valha a pena nós esperarmos um pouco. Provavelmente sim. Certo, o oponente só passou. Tudo bem. Podemos bater. Não sei se ele vai ter uma derrocata. Mas, após o ataque... Uh, o olho de Nakakabrus. Comprou duas cartas. Então, ele vai ter os blocos parando com a Nami. Não quis parar com a Nami, então a gente já deu um pouquinho mais de dano. É, ele pesquisou o nosso deck. Provavelmente. Está planejando melhor como lidar com ele. É bacana que a gente já tem a chuva de disparos. E é que ele está retardando um pouquinho o level up da Nami. A gente está forçando ele para isso. Temos como jogar com o Vigarista. E depois colocar a Gata Lista. Então, a gente pode fazer essa linha de jogo. Ele não tem outra tropa para dar derrocata. Só temo se o oponente já tiver o Pack Your Bags. Vingança! Brabíssimo! Sem sombra de dúvidas. A Vingança ali foi bem brava. Roubamos aqui do oponente. Bem legal isso. Vou jogar aqui. A gente dá mais dano. Dessa forma. Encerramos. Beleza. Batemos. Antes dele desenvolver mais coisas, a gente tem que manter sempre a pressão. Certo. Talvez nós vamos tentar eliminar essa Nami antes dela fazer o level up. Seria válido. Jogamos aqui. Existe o cenário no qual o oponente protege a Nami. Mas agora é um dos melhores momentos para nós darmos chuva de disparos. Para tentar atirar ela, né? E a gente aproveita e tira o Zap nada a jato. Se ele proteger, nós temos outro Go Hard. Tiramos Nami. Perfeito. E o Zap. Se ele desenvolver mais alguma coisa, nós damos outras jogadas. Vou fazer o Gatalista aqui mesmo. Otimiza nossas manas, não é mesmo? E a gente dá dois de dano. Cada disparo, tiro de aviso, está dando três. Isso daqui é fenomenal. Com certeza. Três de dano. Nós temos aqui seis. Se descermos o Horde do Vigarista e conseguir pegar o último tiro de aviso, a gente está muito bem posicionado. Torço para que o oponente não abra recuperando vida ou com o Pack Your Bags. Só que ainda que ele o fizer, nós tentamos contornar. Ele vai jogar com o Encrenque em dobro. Encrenque em dobro não é bem o caminho que vai levar ele para a vitória. Torcer para acertar. Acertamos. Vejam. Três, seis, nove. A Nami, a Pequena Sereia, Ariel. O que ela faz? Dá muito trabalho para a gente. Com certeza. Só que essa é para o oponente. Um. Só conferir. Três, seis, nove. Uno. Dois. Dois. Três. E GG. O Elf Lady. O oponente lidou com todas as nossas tropas. Só que foi muito dano para ele conseguir tancar. Mononorra. Curioso. Essa match aqui vai ser bem divertida. Vamos tentar burnar o oponente. O Twist Fate dá dano em área. É um tanto quanto lento. Eu vou rodar a mão. Depois a gente consegue comprar mais cartas. Malucanica. Mas negociar pode ser muito útil. Um tiro de aviso. O oponente é um Mononorra com Ionia. Então a gente precisa ficar esperto. Porque ele tem forma de anulação. Muito provavelmente. Gostaria de comprar a Gata Lista. Para colocar na Malucanica. Fiz turno um. Por que não? Por que não? A gente consegue talvez dar um tiro de aviso. Guardamos as spells de dano. Isso daqui a gente não consegue parar. Infelizmente. Eu vou guardar as spells de dano. Para tentar utilizar. Quando a Malucanica já estiver aqui. Não vamos blocar. Com certeza. Vale a pena só passar. Deixamos. Talvez o oponente só passe. Nós atacamos com Fiz. Feliz da vida. Feliz da vida. A gente só bate. A gente tem proteção para ele. Com um tiro de aviso. Próximo turno nós descemos. Nossa Malucanica. E aí. Vai ficar bem legal a bagunça. Que nós vamos conseguir fazer. Com certeza. Pensa até. Para otimizar mana. Gastar uma chuva de disparos. É válido. O oponente pensando bastante. Porque todo dano. Talvez ele conheça nosso deck. Ele sabe que todo dano. Conta demais. Ou ele está pesquisando o deck agora. A melhor compra seria a Gatalista. Com certeza. Olho do Dragão. Olho do Dragão. É uma carta que a gente não gosta de ver em campo. Porque faz ele recuperar a vida. No momento passamos. Queimamos uma mana. Mas não tem problema. Porque ele ainda não desenvolveu os Dragonitos. Malucanica. Chega. E agora ele pode ter as negações. Só que ainda assim. É muito válido nós utilizarmos aqui. Infelizmente não acertamos tudo que nós gostaríamos. Talvez ele dê a negação agora. Daria para ter blocado, né? É. Daria para ter blocado. Aproveitando as manas. Jogamos. Antes dele fazer isso daqui. O Fizz pode cair. Não tem problema. Nossa. Agora que eu vi que nós compramos a Gatalista, hein? Nossa. O negócio vai escalar demais o dano. Vai ser muita maldade. Ele gerou mais um bloco lá. 4, 2. Meu pai. Brabo. É tentado. Duas malucânicas. Por que não, né? Por que não duas malucânicas? Não vou gastar Spells. Não tem motivo. Estamos com 18 de vida. Colocaremos a Gatalista aqui no Fizz. Porque a gente consegue proteger ele. Noha. 2, 6, né? Ele deve proteger. Então, no momento, só passo. Nessa situação do jogo, dá certo que ele está com uma pressão enorme. Enorme mesmo. Só que nós temos nossas jogadas. A gente não precisa apavorar. Passamos. É 4 de dano aceitável. Agora a gente tenta fazer nossas plays. Colocamos aqui no Fizz. Temos tiro de aviso, se necessário. Cada Spell nossa está duplicando. Uma, duas, mais três de dano. Por exemplo, um tiro de aviso é 4. Existe o cenário no qual o oponente protege a Noha. Talvez a gente pudesse ter dado dano direto na vida. Era válido, possivelmente. Mas ele ainda tem as negações, né? Tudo bem. Vou segurar o tiro de aviso para tentar burnar o oponente. Aqui está dando 5 de dano, né? Insano. Duas cartas. Comprou mais uma, né? Passamos. Deveria ter dado na vida, eu imagino. Só que ele tem o Nananina não, o que é perigoso. Eu quero que ele gaste um pouco de carta antes. Ok, temos 8 de dano. De forma insta. Quem nós queremos tirar? Olho do dragão, né? Daria para tirar o macaquinho? Daria. Nossa, tomou. Compramos duas cartas. Uh, por um de vida, hein? Por um de vida. Isso é perigosíssimo. Só passamos. Daria para ter eliminado o macaco, mas ele tem respostas, né? A gente só passa. Portal. Agora está na hora de a gente fazer os bloques. Passamos, eu não quero que ele recupere vida. Mais um portal. Esse daqui é legal, investigador veterano. Voz. Nossa senhora, veio com tudo. Olho de Nacacabros. Se nós pegarmos um Burn. Já fecha o jogo. Nossa, bufou tudo. Vivos nós estamos. Então faço dessa forma. Bastante mercador. Jogamos aqui. Fizz fazendo o level up. Fenomenal. Dependendo, nós podemos jogar até a spell do Fizz, né? Aqui. Não é ruim. Por zero. Troca de amuletos. Vamos lá. blocamos, blocamos, blocamos os maiores. Nossa senhora, está com muito dano. Nós vamos para 3 de vida. É triste, né? Damos mais um tiro de aviso. Paramos os danos maiores. Assim, né? É mais válido. O oponente com 1 de vida, a gente não precisa de mais dano do que isso. Lembrando que ele tem as negações, o que pode complicar. Mas jogamos com o discípulo Vastaez. Vamos bater no oponente com as próprias cartas do oponente. Certo, ele repôs todo o board. Brabíssimo. Talvez venha a Noha. Nós podemos roubar mais cartas. Ela tem o elusivo, que é um tanto quanto chato. Mas ele só está com uma unidade ilusiva no momento. Gravito. Nossa, que jogada boa do oponente. Ah, aqui está complicando. Outro desse não nos ajuda tanto. Faço surgir, gasto 5 manos para fazer gerar 4. Outro arir ovo. Causa 3 de dano ou no next inimigo. Vamos aqui. Quem sabe, né? Talvez valha a pena nós jogarmos dessa forma. Porque é 4 de dano, a gente só precisa acertar 1. Gravito. Vamos assim, né? Nó. É o coração das cartas? Causa 4 de dano. Negação, o oponente teve. Não. Então, tanto faz. Teve tudo lá. A gente não consegue golpear o Nexus. Ele vai recuperar a vida. Nossa senhora. Ah, partida tensa. Partida bem tensa. Aqui a gente só passa. Encerramos. 4 de vida lá. Mais portais. Uh, mercador. Isso aqui não vai nos ajudar. Eu acho que se ele bater tudo, a gente tem que ter esperança, né? Vamos testar. Jogamos aqui. 4 de dano. Eu não sei se a gente vai ter alguma coisa desse tipo. Mas que partida que o oponente aqui conseguiu, hein? Negação ali. Brabo. Quase, quase, quase. Talvez desse pra gente ter aceito dano com as malucânicas, né? Mais portais. Estamos vivos? Talvez deveria ter batido pra tirar a Noha, mas ele poderia ter outro. 8, né? A gente não bloca, passa 2. Ah, aqui eu acho que já não dá tanto. 8, né? Talvez a gente tenha que sacrificar o Fizz. Indo pra 0. E mais uma tropa. No de ação, né? Mas eu vou arriscar mais um pouco. Eu acho... Ah, ele tem mais aqui negação, né? GG. Por mais que nós dermos aqui, Gatalista. Vou arriscar. Quem sabe, né? O Mercador Cinzenho tem que te dar 2 de dano. Por que não arriscar, né? Tem algum spell que dá 4 de dano na volta? Não temos, não temos. Aqui já não adianta. Ele desenvolve só bate. GG. Boa virada pelo oponente. As partidas... Sempre são boas, né? Outro Gatalista. Quem quer enfrentar o campeão, já temos vídeo no canal. Vocês vão ver isso. Urf. Por que o oponente tá com o tabuleiro do Urf? O Jax, ele... Ele é um lutador de Runeterra, por assim dizer. Na época, a loja mudou um pouco. Mas, na época... Vamos ver como que ele joga. Cronologias. Então, a gente tem que tentar dar o maior dano possível. O Jax, ele desafia as pessoas e ele procura um oponente à altura. Poucos seres em Runeterra fez com que ele ficasse satisfeito. Um deles, curiosamente, é o Urf. Ele falava que é um dos poucos lutadores que ele, de fato, respeita. O Urf. Boa compra aqui. Ele vai descer alguma tropa maior pra trocar. Mas, a gente tem que fazer o máximo de ataque possível. Depois, com a Malucanica, tentar fechar. Uh, ele não desceu nada. Dois pra frente e soco. É um dos decks mais poderosos. Poderosos. O Jax V. E vejam. Um outro ser que ele considera muito como um oponente digno é a Fiora. Fiora Lohan. Olha, tá interessante a nossa mão, hein? Tá bem interessante. Só torço pra que ele não tenha um desafiador pra atirar a Malucanica ou recuperação de vida. Porque o sermão da coenteza, mais pra frente, dá muita pressão. E uma das formas de enfrentar esse deck é justamente assim mesmo. Nossa, assustador. Assustador nos complica bastante. Muito dano. Que combinação poderosa. Oito de dano num turno. Mas depois a gente vai ter que jogar com o Yordle Vigarista. Provavelmente. Olha que coisa que o oponente nos levou. Se bem que a gente bate com tudo, né? Ele tem que fazer algum block. Deu muita sorte aqui no dano... Ah, forçou o block. Tá ótimo. Ele vai dar uma trick de batalha. É assim que a gente joga contra esse deck. Sempre pressionando com o máximo de unidades possíveis. Existe o cenário no qual o oponente joga V. Ele jogando da V nos complica muito. Vamos primeiro ver o que ele pega. Ele teve o começo perfeito. Vejamos. Ataque rápido. Mais três, mais um. Não, isso aqui não nos incomoda. Podemos vir com a Malucânica. Vai ficar bem interessante agora. Aqui o Sermão da Correnteza tá dando cinco de dano e três na vida. Só que a gente não precisa jogar com isso agora. Podemos vir com o Yordle Vigarista. Eu quero fazer o maior board possível. Nós vamos blocar com o Hashinim. Não dê alguma coisa forte aqui. Ele tá desenvolvendo board. Dá pra nós utilizarmos o Sermão da Correnteza. Só que aqui... Seis de defesa e ele vai recuperar início da rodada. Se você tiver subido no campeão de nível, faça maldades. No momento ele não consegue fazer as maldades. Pegamos Financista. Temos tiro de aviso pra ter o Sobrepujar. Três de dano é aceitável. Uh, mais um bloco. Mais um bloco. Ele tem disparo, né? Então a gente tem que blocar o maior. Sem sombra de dúvidas. Podemos trocar aqui. Comprou cartas. Vamos ver quanto que nós vamos de vida. Cinco. Eu vou apostar tudo, né? E só não batemos com a Malucânica. É válido. A gente vai apostar tudo no próximo turno. Qualquer coisa nós damos o sermão. E seguimos de outra forma. Depende do que nós comprarmos também, né? Vigia a Marai não compensa tanto. Aqui dá dois de dano. Fazemos dessa forma. Quero manter a Malucânica viva. O oponente bloca tudo. Beleza. Se nós acertarmos aqui, ele já não recupera a vida, né? Se nós não acertarmos, a coisa fica tensa. Mas é uma aposta. A gente vai jogar com o Yorda Vigarice. Nossa, tirou o nosso... Ah, não. Tirou aqui, né? O sermão da correnteza. Foi uma ótima play, com certeza. Se ele já descer o Jax, ele tá recuperando vida. Twisted Fate e a casa sempre vence, né? Se nós jogarmos dessa forma, nós podemos dar dois de dano. Só que ele pode tentar eliminar a Malucânica. O que nos complicaria. Qual linha de jogo é a mais válida? Yorda Vigarista? Ou TF. TF, por mais que seja... Baixa a chance... Ela é real, né? Twisted Fate é mais garantido. Carta vermelha. É, eu vou... É, a chance é baixa. Realmente é muito baixa. Só que GG ou Elplay enfrentando os decks mais fortes. Nossas cartas de dano e dano amplificado conseguiram contornar e fechar. Nice. É Viego com Evelyn. Isso aqui é um pouco preocupante pra nós. Temos a Gatalista. Eu vou rodar dessa forma. Eu gosto de manter o TF. Ou o Fizz no turno 1. Muito massa. Só que aqui a gente não tem como protegê-lo tão bem. Mas o Fizz em si não é nossa condição de vitória principal. Talvez o opão a gente leve um Quietus. Gostaria de ter Spells. Já tem Quietus. Ô, judiação. Se tivesse um tiro de aviso, ele teria perdido muito valor aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Outro Fizz, nós não temos tiro de aviso, né? Então dessa forma dá pra jogarmos aqui. Talvez ele tenha um Sultur. No momento eu vou deixar. Porque eu quero tentar proteger esse Fizz. Com certeza. Vou salvar mana. Apesar de nós não termos... Respostas, ele abate aqui, né? A gente deixa de dar um de dano. Vou passar. Vou passar. Porque nós abrimos com o Twist of Fate. O que é excelentíssimo. Carta vermelha. Talvez o oponente já elimine aqui. Vai dar compra de carta ali. E aí, tudo bem no momento. Essa é por conta da casa. Agora, nós poderíamos... A gente não tem Spell ainda pra proteger o Fizz, né? Então vou tentar proteger o Twist of Fate mesmo. Por que não? Existe o cenário no qual o oponente elimina aqui. Certo. Recuperação de vida é algo que nós não gostamos muito. Não sei se o oponente bloca. Mas vale a pena nós atacarmos. Talvez ele tenha alguma forma de destruir, tá? Vai só ser o Fera da Casca mesmo. Nós temos o Sermão dando 5 de dano. Isso é excelente, né? Isso é excelente. Compras de carta aqui. Agora, temos como proteger o Fizz. Imagino que nós podemos jogar dessa forma. Dois de dano lá. Vou comprar cartas com Twist of Fate. Blocamos a tropa que dá mais dano. A gente compra uma cartinha. Por que não? Boomerang. Um aliado... Não, não vai adiantar muito. Compramos carta. Lança negra. Não é bem o que a gente gostaria, né? Tomamos uma lança negra aqui. Eu vou deixar no momento. Porque nós temos outro TF. Jogamos com o Fizz. Tá bem interessante agora. Porque nós temos compra de... Compra de carta não. Nós temos o Sermão da Correnteza. Dois desse é excelentíssimo. Ah, que o oponente não tenha como eliminar isso no momento. Evelyn. Dois desse é feito de carta vermelha, né? Tem nem que pensar muito. Temo atacar. Porque o oponente pode abater aqui. Aí Evelyn faz o level up. Quando você é um aliado a bater uma carcaça... Bato só com o TF. O oponente é obrigado a blocar. Não quis blocar. Confiante. Bem confiante mesmo. Podemos dar o Sermão. Ah, curioso as cartas. Se ele bate com isso... A gente vai ficar bem atrás, né? Ah, difícil. Mas imagino que esse seja o caminho. Porque a gente abate a Evelyn. Tem bloco pra Hidra. Dá um 3 de dano lá. Por mais que a gente deixou de dar um dano aqui... Nós blocamos, né? O que é ótimo. Sem sombra de dúvidas. Passamos no momento. Tá preocupante essa Hidra. Jogo aqui. Batemos com o Fizz. Talvez o oponente tenha que gastar alguma coisa. Não gastou? Isso tá interessante. Jogamos com o Ior do Vigarista. Vingança? Excelente. Agora vejam. Tiro de aviso tá dando 2 de dano. Equipamos no próprio Twisted Fate. Próximo turno a gente tem que tentar sobreviver só um pouquinho. Tiro de aviso tá dando 3 de dano. De forma súbita. E o oponente vindo pro All-In. Violento. Evan faz o level work. Nossa senhora. Brabíssima. Nós podemos sacrificar nossas tropas. Mas a gente vai comprar carta, né? Isso é uma coisa boa. Ele não pega a carcaça, já que não tem espaço no board. Uh, isso aqui é interessante, hein? Torço pra que ele desenvolva. Bloque nós temos no momento. Hum. Vamos pensar. Se nós fizermos aqui... Vivo nós estamos, né? Não serei ganancioso. Ah, tentador. Mas o oponente pode ter negação e atrocidade. É válido. É válido. Tudo bem. Infelizmente vai faltar só um pouquinho de dano. Atrocidade. Certo. Um de vida. Nossa senhora. O oponente teve atrocidade no final das contas. Então... Nós desenvolvemos aqui. Não ativamos. Nossa, que azar. Que azar. Não ativamos nossa lealdade. O boomerang que nós colocamos... Voltou. Jogamos aqui. Olha... Se ele tiver um de dano com a atrocidade lá, ele teve. Não temos muito que possamos fazer quanto a isso. Ah, ele dá um de dano. E recupera. Nossa, que da hora. Que da hora essa partida. GG. Partidão, partidão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho